Encontre tua cabecinha no meu ombro e chora Encontre logo tuas maras todas para mim Quem chorar no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Amor, eu quero ser carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade me gostou Ela vai embora Ela vai embora Porque gosta de mim Quem goste tua cabecinha no meu ombro e chora Encontre logo tuas maras todas para mim Quem chorar no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora E não vai embora Amor E eu quero teus carinho Porque E eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica Se ela vai embora Ela vai embora Porque gosta de mim Que não vai embora E eu vivo tão sozinho Que não vai embora Continua E eu vivo tão sozinho Então vamo simbora assim ó Fazer um forró rasta chinela pra galera assim Vamo simbora Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada me deu Fala que esqueceu, que não quer nem me ver Tem muito de nós dentro de você Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Senhor, Senhor! Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com o outro na vida pensando em ti Sigo com o outro na vida pensando em mim Que o molho de saudade tem você aqui Que o molho de saudade tem você aqui Senhor! É o vivo pra vocês, Senhor! Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala que esqueceu, que não quer nem me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro na vida pensando em mim Sigo com o outro na vida pensando em mim Sigo com o outro na vida pensando em mim Sigo com o outro na vida pensando em mim Sigo com o outro na vida pensando em mim Sigo com o outro na vida pensando em mim Sigo com o outro na vida pensando em mim Vem você aqui, que eu moro de saudade, vem você aqui. Casa que vovô morou, que o meu pai é dor, que passou pra mim. Casa que vovô morou, que o meu pai é dor, que passou pra mim. Posso parar pra jantar de nada, numa casa velha que é tão ruim. Casa que jantar de nada, numa casa velha que é tão ruim. Eu sei a minha casa com ela, mas a casa velha, ela não é o que eu. Eu sei a minha casa com ela, mas a casa velha, ela não diz não. Ai, eu fiz um bom negócio, que eu ganhei de volta o meu coração. Ai, eu fiz um bom negócio, que eu ganhei de volta o meu coração. Simbora! A casa que vovô morou, que o meu pai é dor, que passou pra mim. A casa que vovô morou, que o meu pai é dor, que passou pra mim. Ai, eu fiz um bom negócio, que eu ganhei de volta o meu coração. Ai, eu fiz um bom negócio, que eu ganhei de volta o meu coração. Casa que vovô morou, que o meu pai é longo e passou pra mim Casa que vovô morou, que o meu pai é longo e passou pra mim Aí é mesmo um negócio que eu ganhei de volta o meu coração Vamos devagar, ao vivo pra vocês! Boa noite, já mude minha vida Preciso ir, que não posso demorar Pois é tarde, eu moro muito longe Minha maizinha está a me esperar Boa noite, me dê um beijo e um abraço Porque talvez eu não estarei aqui Porque agora vou contar a minha vida Toda vontade, porque eu não sei mentir Senhor, eu vou mudar todo o meu passado Eu fui casado e não sou comprometido Se eu encontro alguém que me dê valor A quem merece, eu serei com o marido Mas todos sabem que eu vou mudar minha esposa Tudo que me diz, ela não agradecia Me enganou, me enganou a conseguir o patrimônio É ouvir muita mentira É ouvir muita mentira, que eu não sei mentir Na que data pra provar Tudo que fiz, ela não agradecia, me enganou a conseguir o matrimônio, Tantão metida, pra quem plantar, se olha ao fim, Exode os teclados ao fim, Eu vou contar, todo o meu passado, eu fui casado, e não sou comprometido, Mas se eu encontrar alguém que me dê valor, a quem merece, que eu serei bom marido, Mas todos sabem, que eu fui bom pra minha estoura, Tudo que fiz, ela não agradecia, me enganou a conseguir o matrimônio, Tantão metida, pra quem plantar, se olha ao fim, Eu vou contar, todo o meu passado, eu fui casado, e não sou comprometido, Mas se eu encontrar alguém que me dê valor, a quem merece, que eu serei bom marido, Mas todos sabem, que eu fui bom pra minha estoura, Tudo que fiz, ela não agradecia, me enganou a conseguir o matrimônio, Tantão metida, pra quem plantar, se olha ao fim, Se vai! Me liga e diz que não me ama, não aguento mais, tanta saudade, Você vivo, levou a minha paz, o meu amor, Me liga e diz que não me ama, não aguento mais, tanta saudade, Você vivo, levou a minha paz, quem não volta atrás, o meu amor, Se olha ao fim, Como tudo é triste e chorando, galera da casa que deu pra mim, Como no chão que tudo acabou, mas fui eu quem pediu, Como tudo é triste e chorando, galera da casa que deu pra mim, Como no chão que tudo acabou, mas fui eu quem pediu, Como o brilho que joguei, joguei nessa conta que deu pra mim Como o jogo tudo acabou, mas sou eu quem pediu Cibarão, viva e salve! Liga e diz que não me ama, não aguento mais, tanta solidão Você se foi, levou a minha paz, quem não volta mais O meu amor, cibarão, cibarão, viva! Como o brilho que joguei, joguei na casa que deu pra mim Como o jogo tudo acabou, mas sou eu quem pediu Como o brilho que joguei, joguei na casa que deu pra mim Como o jogo tudo acabou, mas sou eu quem pediu Como o brilho que joguei, joguei na casa que deu pra mim Como o jogo tudo acabou, mas sou eu quem pediu Como uma noite chumelinha lá na casa que deu pra mim Como um novo tudo acabou, mas sou eu quem pediu Se inscreva no canal Hoje eu não tenho hora de voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morando de saudade querendo te ver Só não tem dia que eu sei no mar, quer pra não tá na casa Quero saber que eu estou na paz Mas sabe ligar e eu não posso atender Ligar lá em casa, não tá lá que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou por fora e já é tarde a chuva de sabor Liga lá em casa, não conte uma história e fale uma mentira Mas fala que eu estou sem gasolina, eu estou de fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa, não conte uma mentira Mas fala que eu estou de fogo e meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morando de saudade querendo te ver Só não tem dia que eu sei no mar, quer pra não tá na casa Quero saber que eu estou na paz Mas sabe ligar e eu não posso atender Liga lá em casa, não conte uma história e fale uma mentira Fala que eu estou sem gasolina, eu estou de fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa Liga lá em casa, não conte uma história e fale uma mentira Fala que eu estou sem gasolina, eu estou de fogo e meu carro quebrou Fala que eu estou sem gasolina, eu estou de fogo e meu carro quebrou Fala que eu estou sem gasolina, eu estou de fogo e meu carro quebrou Fala que eu estou sem gasolina, eu estou de fogo e meu carro quebrou Fala que eu estou sem gasolina, eu estou de fogo e meu carro quebrou Fala que eu estou sem gasolina, eu estou de fogo e meu carro quebrou Fala que eu estou sem gasolina Fala que eu estou sem gasolina, eu estou de fogo e meu carro quebrou Fala que eu estou sem gasolina, eu estou de fogo e meu carro quebrou Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chega cantando azora, bebeu a quem foi Pediu de mim Já chega cantando azora, bebeu a quem foi Pediu de mim Já chega cantando azora, bebeu a quem foi Esse amor renascerá Mas o dia vem, mas quando voltar Corre logo pra copotinha, pega logo com Mariazinha Que ela vai se libertar Corre logo pra copotinha, pega logo com Mariazinha Que ela vai se libertar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Chega cantando azora, bebeu a quem foi Esse amor renascerá Nem se despediu de mim Já chega cantando azora, bebeu a quem foi Esse amor renascerá Que ela vai se despediu de mim Eu sou tropeiro e adoro essa vida A gente vai para onde quiser A gente vai para onde quiser A gente vai para onde quiser Se a gente vai para onde quiser Se a gente vai para onde quiser Eu vou Tromessa de amor recebi Mas meu destino é cantar pelo mundo Sempre cantando eu sou muito feliz Se a gente vai para onde quiser Se a gente vai para onde quiser Se a gente vai para onde quiser Amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. A lua quando vem saindo, por de estrada as montanhas não há sobito. Menina que era a mais famosa, menina mais linda lá do meu ser humano. A lua quando vem saindo, por de estrada as montanhas não há sobito. Menina que era a mais famosa, menina mais linda lá do meu ser humano. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Vem cá, amorema, cai na janela, vem a ver a lua, a luz está tão bela. Me leva, meu amor, me leva onde você for, que eu quero ir também Me leva, meu amor, me leva, me leva, me leva com você, meu bem Me leva, meu amor, me leva onde você for, que eu quero ir também Me leva, meu amor, me leva, me leva, me leva com você, meu bem Me leva, meu amor, me leva junto com você, que eu quero ir também E quando eu tenho olhos para trás, eu só olho para frente e venho a me buscar Me leva, meu amor, me leva onde você for, que eu quero ir também Me leva, meu amor, me leva, me leva, me leva com você, meu bem Me leva, meu amor, me leva onde você for, que eu quero ir também Me leva, meu amor, me leva, me leva, me leva, me leva com você, meu bem É o filme para vocês, se vai Me leva, meu amor, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva Mas você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Já nem quero lembrar que você Quando penso em você já teve com o preço Mas você não soube querer quando eu te quis E a gente ainda assim você só me fez feliz Se bom Se bom Um braço de amor não soube a compreender Mas porém eu nem resolvi deixar de sofrer Já nem quero lembrar que você existe Quando penso em você já teve com o triste Mas eu já tenho um amor melhor do que o seu Mas você não soube querer quando eu te quis E a gente ainda assim você só me fez feliz E a gente ainda assim você só me fez feliz E a gente ainda assim você só me fez feliz E o grande amor não soube a compreender Mas porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já nem quero lembrar que você existe Quando penso em você já teve com o preço Quando penso em você já teve com o preço Quando penso em você já teve com o preço Mas você não soube querer quando eu te quis E a gente ainda assim você só me fez feliz E a gente ainda assim você só me fez feliz E a gente ainda assim você já fez feliz E a gente ainda assim você já teve com o preço Mas porém meu bem resolvi deixar de sofrer Se bom Se bom Se bom Se bom Ao vivo pra você, Simba! Me diga pra quem sua decisão De deixar meu coração Esperando por você Dica que eu te fez agir assim E pra você fugir de mim Se sou louco por você Dica que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Dica que o nosso amor está dividido Que eu sou bem o meu pedido Que eu sou louco por você Simba! Volta amor, volta amor, volta amor Ponto amor, ponto amor, ponto amor Me diga o que fez da girassu Que pra você fugir de mim Que sou louco por você Diga que o nosso amor está dividido Ou também o meu pedido Que eu sou louco por você Diga que o nosso amor está dividido Que eu também o meu pedido Que eu sou louco por você Se vai Volta amor, volta amor, volta amor 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 Música Vamos simbora, simbora Fazendo uma Exalindo nos teclados ao vivo Pra galera simbora, simbora, simbora Curtindo, não é boa Música O vento me trouxe de nós O cheiro dá E aquele dia delicioso, suave e gostoso O cheiro dá O vento me trouxe de nós O cheiro dá E aquele dia delicioso, suave e gostoso O cheiro dá O cheiro do rosto O cheiro do rosto O cheiro de amor O cheiro do rosto Meu coração O que é meu coração O cheiro do rosto O vento me trouxe, cheiro, cheiro, cheiro E aquele dia delicioso, suave gostoso, cheiro E essa de paixão estou só, cheiro E aquele dia delicioso, suave gostoso, cheiro Cheiro de flor, cheiro de amor me deixa louco Meu coração, nação, paixão, leite do mundo Estou guardado e louco, alucinado e mais doce com ela Apaixonando, louco, alucinando O cheiro dela, cheiro de flor, cheiro E aquele dia louco Meu coração, nação, paixão, leite do mundo Estou guardado e louco, alucinado e mais doce com ela Apaixonando, louco, alucinado Cheiro dela, cheiro de flor, cheiro E aquele dia louco, alucinado e mais doce com ela Estou guardado e mais doce com ela Apaixonando, louco, alucinado e mais doce com ela Estou guardado e louco, alucinado e mais doce com ela Estou com ela, apaixonando, meu coração, leite do mundo Meu coração me chamou de flor, acho que ele exagerou um pouco Amanhã eu vou lá hoje, amanhã que eu vou lá hoje Amanhã que eu vou lá hoje, eu preciso saber Amanhã que eu vou lá hoje, eu preciso saber Exalindo nos teclados, ouvinte-se, ó Amanhã que rola hoje Amanhã que rola hoje Amanhã que rola hoje Eu preciso saber Amanhã que rola hoje Amanhã que rola hoje Amanhã que rola hoje Eu preciso saber Amanhã que rola hoje Amanhã que rola hoje Amanhã que rola hoje Eu preciso saber Já ouvimos pra vocês, se vai! O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, meu coração. Simbora! O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. Seus cúculos, no mundo, a lua, a gente, fazia, simbora! Ela me beijava, ela me amassava, que apagava a luz, que apagava a luz. O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. Lula, me traga a luna, chega lá. Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. O Lula, me traga a luna, fica aqui, ó, muita paixão. Chegou a hora Um abraço especial no coração de cada um de vocês 10 a 1 nos teclados Ao vivo